...prefeitos, representantes de entidade, que mais comunidades, conforme o que nasce o seu ser humano, a verdade, quer dizer que nós trabalhamos nessa lei a pedido do deputado público, deputado estadual, e que nós tivemos a grata satisfação de nos sermos representantes do meu presidente, e que trabalhamos com mais pessoas, que eu estou na lei inicialmente pouco compreendida, mas que hoje dá atribuições prerrogativas ao profissional de educação física, desconhecidos de muitas pessoas que ainda têm profissional de educação física vinculado à ginástica, à exercício, e hoje o profissional de educação física ampliou tantas suas atividades que eu deixarei para os especialistas nominados. O que que nos mais sensibilizou era um período muito difícil de lockdown, e que numa quinta-feira houve uma informação principal de que abriram as academias. E eu sei de academias que os próprios profissionais marcaram os lançamentos, compraram notas como o foco, o álcool gelo. Tudo pronto, motivados para reacredir à academia de segunda-feira, e com muita noite o governo municipal lança o decreto e fecha as academias. Eu sou muito jovem, de 29 anos, participante, desde jovem, desde muito novo, de academia. Então, é natural, eu tenho na casa muitos amigos dessa área, amigos do meu filho. E o que aconteceu nisso? Foram embora para a Santa Catarina, para a Santa Catarina, sim, porque aqui não tinha nada, tudo estava fechado. Então, eu empenhei nessa lei, convencendo meus colegas, e eu quero os filhos aqui, o líder da minha bancada, o MC Vim, deu um grande apoio, ajustando o novo projeto que ele passou. E hoje, estão aqui os representantes dos conselhos estadual, federal, e essa lei vai servir, de trabalhar, para a iniciativa da minha vida federal. Tenho certeza que o federal foi conselheiro de conselho. E era isso, agradecer o prefeito, cumprimentar a todos, e desejar que nunca mais tenham desvalidado.